Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ok, ok, ok! Estamos começando mais um programa Partiu Subúrbio, o tema de hoje é YouTube! Todo pobre agora quer lançar o seu canal, e eu não tô falando dos canais que você faz no dente, que é isso que eles têm. Vamos de convidado logo, né? É, olha só, Ela fez o Brasil babá! Ivete Sangalo! Não, não! Ivete Sangalo levantou poeira! Tá! Kelly... Ah, vai de sacanagem, agora vai falar que é Kelly Key vem no programa! A própria! Meu Deus, é Kelly Key! Vem pra cá! 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 Ok! Ok! Jefinho! Jefinho! Convidado! Já é o convidado? É, pra chamar o convidado! Quem é o convidado? Eu não me lembro! Ah, pô! Como que tu não se lembra, meu irmão? Pô, tô aqui empolgadão! Porra! Quem é? O que inspirou a gente? O quê? Quem é? Pô, o Krigo, meu irmão! Krigo! Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quadro que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Corro de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada E nem sabe o quadro que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde ciúmes estão enlouquecendo Caraca, cara, muito feliz de estar vindo aqui, viu? Eu também Muito legal Muita saudade de você lá no Arte Popular, viu? Ah, 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 ah E agora... Ah, não, mentira que é ele, cara É? Ai, cara, sempre que eu vejo essa pessoa Eu tenho vontade de fazer Na barriga dele Uma pessoa que eu amo do fundo do meu coração Sérgio... Lou... Lou... José Não, não Lou... Lourosa Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser, bem melhor que será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver Ok Ok Muito bem Eu posso fazer já um... Na tua barriga? Que delícia Vamos chamar o convidado, por favor É uma dupla Uma dupla Dois É o... É o Edson Edson em celular e pode entrar Não Edson Yu Edson Yu Edson Yu Edson Yu Edson Yu Oh, meu Deus, tudo mais Oh, meu Deus, toda boa Guerreiro Abraça, porra Que a putaria rola à puta Opa Que alegria, viu Receber vocês Viu? Vamos sentar aqui, por favor Vamos já direto lá pro trem Que é o nosso lugar de receber os convidados Tudo bem, galera? Com vocês? Tudo jóia? Prazerzaço. Claro que não, porque o lanche receber é uma merda, não tem nada a ver. Senta aí, senta aí. Deixa eu te falar, tu continua linda. Muita gente ainda baba, baby, contigo? Eu acho que meu marido baba. Aliás, ele tem que babar, né? Ah, Marconce, ele não babar, eu dou na cara dele. Olha aqui, como foi essa coisa de ser mãe tão nova? E como é educar umas crianças que nunca vai saber o que é fazer um currículo, ser caixa do supermercado, se inscrever no Jovem Aprendiz? Ser mãe muito nova foi um sonho. Aham, aham. Não foi um acidente, como todo mundo acha. Falei aos 17 anos, por vontade. E criar os filhos hoje em dia é difícil pra qualquer classe social. Pra eles, então, é uma merda. Porque é tudo pobre. Aliás, deixa eu te falar. É uma preocupação do pobre a coisa do ar-condicionado, né? Se ele não liga o ar, ele não dorme porque é calor. Aí, se ele liga, ele não dorme porque fica preocupado com a conta do ar. A coroa. Mas tem gente... Ah, eu prefiro ficar no calor mesmo. Deixa eu te falar, Crigo, uma coisa que coincidência, porque eu tava sonhando contigo essa noite e eu te vi a nu andando assim na minha direção. E uma decepção da porra, né? Mas em que sentido, assim? Em que sentido do tamanho mesmo? Era? Mas é porque eu tava usando uma sunga de tamanho maior. Não, mas tava nu, não tinha sunga. Não. Era o meu sonho, cara. Tu não vem querer mudar a porra do meu sonho, não. Então tava frio. Ah, entendi. Ah, então tá, concordo. Tava frio. Deixa eu te ver uma curiosidade. De onde vem esse seu nome assim tão curioso? É o quê? Porra e promessa ou macumba? Pode ser um pouco dos três. A inspiração veio de um alquimista grega, um cara que fazia perfumes e tal. Puta merda, que história. E o significado do nome é que o saber é fundamental. Eu acho que o transar é fundamental. Nossa, ele fala bem, né, cara? Você é muito perspicaz. A família geralmente é uma desculpa pra tudo hoje em dia, né? Sim, sim. E uma coisa, por exemplo, eu comecei a querer ter filho, na verdade, pra poder, quando uma mulher feia querer ficar comigo, eu falava, porra, não posso não, tô com meu filho. Tu já fez muito isso? Não, não, não. Tu já teve filho logo, né? Já teve sua desculpa lá. Eu casei muito cedo, né? Ah, foi o quê? Há 22 anos. Já traiu? Já. Já, ela descobriu? O pensamento trai, né? A gente, quando pensa, a gente já trai. Que papinho, hein? Que caô, hein? Falou, não, não. Eu comi ela no meu pensamento. É, masturbação é uma traição. Com certeza, cara. Passa um monte de gente na mente. Tu se masturba muito? Bastante. Não, agora não, mas. Ainda hoje se masturba? Hoje ainda não. E você acanhou o protesto? Só depois que eu saí daqui. Isso é outro quadro, cara. Não dá, porque ele acabou entrando nesse mérito. Então, eu acabei... Eu faço nervos do irmão. Entende? Eu sou... Tu veio de Madureira, óbvio, que é evidente. Madureira. Tu já melhorou? Tu já tá em outro lugar? Eu saí de Madureira. Eu vim de Madureira. Agora, pra onde eu vou, sabe Deus, né, compadre? Entendi. A coisa é esse. Se um dia tu me ver em Marte, tô em casa, tranquilo também. Barada é essa. Tu assomou alguma coisa. Porque tu falou uma porra que eu não entendi porra nenhuma. Eu vim de Madureira, agora só passo e falo assim, continua na merda, eu já saí. Dinheiro de pobre é que nem ET? Diz que existem, mas ninguém vê. Senti vontade de chupar um pouquinho dessa trança aqui. É... Vai me dar licença. Dá onda, hein, dá onda. Dá onda, né amor? Tu põe coisa nesse cabelo, né? Tô ligado. Pra passar em aeroporto é ótimo, né? Põe tudo aqui entufado. Você acha que o cantor do avô é o netinho? Ui! Não entendi porra nenhuma. Eu também não gosto dessa piada. Mas eu... Falou sim. Eu falei que eu não ia falar, sabe? Você falou... Vai tomar você, tá? Vai no centro do teu. É... Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem aqui, meu cachorrinho. A tua dona tá chamando. Você falou isso muitas vezes. Você pensou em abrir um pet shop? Não. Não tem nada a ver com animal, obviamente. É mesmo o homem que a gente tá falando. É desse cão mesmo, sabe? Esse cão é homem ou cão, né? Sabe o que é engraçado? Ouviu, marido? Eu falei sobre empoderamento feminino antes mesmo disso estar na boca da galera. Já apanhei muito nessa vida. Porque eu era nova e porque eu era mulher, acima de tudo. E eu tenho muito orgulho das meninas que estão chegando aí, buscando o seu espaço cada vez mais, e falando da gente, das mulheres, de uma forma geral. Mas falta um pouco mais de amizade entre as mulheres. Que lindo. E as mulheres falam muito, mas falam muito mal uma da outra. Homem e amigo um do outro. A mulher deve estar enorme. Os homens cobrem o outro. Quando tá sacaneando as mulheres, os homens cobrem. Agora as mulheres não cobrem. Elas falam, olha lá, tá traindo. Mas aí não tem a ver, de repente, entre homem e mulher. Você acha que tem a ver com o quê? É a coisa do ser humano, né? Tem toda uma questão do presta e do não presta. Aí não tem como discutir. Que não é do homem e da mulher, do humano. É Deus. Amém. Chifre é igual gol na Copa? Quem não faz, leva? A gente sempre precisa de alguém. Até pra ser corno, a gente tá sempre precisando de alguma pessoa. Que bonito isso, hein? Você sabe onde tá a tua namorada agora? Dando. Meu Deus. Agora pra quem eu não sei. Meu Deus, é isso que eu ia falar. Você sabe também, cara? Não, eu sou casado. A minha tá em casa, espero. É, espera. Olha, se fosse você, eu ficava de olho. Porque mesmo a Joelma morando com o Chimbinha, trabalhando com o Chimbinha, viajando com o Chimbinha, ela foi chifrada. É mesmo? Tu tá sabendo? O Brasil inteiro soube disso. É... Se você não fala, eu jamais ia saber. Jamais saberei, né? Eles camuflaram. As músicas sertanejas sempre falam de amor, chifre e sempre tem um garçom. Vocês também gostam de meter garçom no meio ou não? Depende do garçom. Bom, eu sempre preferi meter no meio do garçom. Entendi. Que moleque piranha, hein? Tu é, hein, cara? É o moleque biscate. Ele é. Isso é safadão. Onde eu vou transar com ele? Aos olhos de Deus, somos todos iguais. Vocês como eu. E eu como vocês. Tenho certeza que quem escreveu algumas dessas perguntas tomou chá de cogumelo. Ou também aquele negocinho que... Enfim. Qual é a dica que você dá pra alguém que tá começando a trabalhar pesado e investir as coisas do sonho? Você acha que é trabalhar pesado sem desistir ou transar certeiro até conseguir? Porque a gente trabalha muito tem pouco tempo pra ganhar dinheiro, entendeu, cara? É, eu acho que assim, eu queria só ser ator pornô. Porque eu ia trabalhar fazendo o que eu gosto, sexo. Tu já teve que rir daquelas piadas daquele tio velho que chega na casa e fala O espermatozoide falou pro óvulo, deixa eu morar com você porque lá em casa é um saco. Já, já, já. E tu riu? Ficou uma risada sem medo. Por que tu riu dele no rio da minha? É como uma pergunta séria. Abre teu olho, hein, Criago. Eu tava pensando no tio, por isso que eu não vi. Entendi. Ele é maneiro, eu gostei dele. Tu já pediu que tava havendo horário político pra não ter que puxar assunto com a sogra? Não, mas a sogra era legal. Ela é legal? Ela tinha até um copo de cerveja. Ah, é falecida, né? É, ela é falecida. Por isso tá falando que é legal. Não, não, ela era legal, ela sempre foi legal. Eu vou expar tua língua, tá tão legal, cara. Não, ele tem um sorrisão, um dente branco, vontade de lamber seus dentes. O que que é, Wellington? A gente tava quase coisando, porra. Tava rolando uma parada, na hora que tu fala. Eu vou chamar o comercial. Ah, então chama pra gente o comercial, por favor, Criago, que tem esse sorrisão bom. Chama ali na câmera, chama o comercial. Comercial, vem. Não, assim não, que é isso? Que é isso, porra, não aplaude, não. Tem que ter mais segurança pra falar, porra. Como tu vai pegar aquela mulher lá do outro lado e tu fala comercial, isso? Não vou olhar diferente, não. Isso, agora fala, vai. A gente já volta já. Não, 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 não tem, a gente já volta já. Não. É só comercial. Tá bom. Comercial. Maravilha. Teu marido, tá valendo alguma coisa? Nada. Você venderia teu marido por alguma coisa ou você nem tem marido pra vender? Nem tenho marido pra vender. Tá sozinha mesmo, né? Graças a Deus. A gente vê na cara que tá sozinha. Qual é teu nome? Como tu tá bandido, hein? Meu nome é Marconi. Meu Deus, ele é uma entidade. Tchau, Oxóssi. Vai com Deus. Tchau, Oxóssi. Ela tá muito bandida. Eita, porra, eu tenho medo. Não quero amanhã. Agora estamos chamando pra um quadro da intimidade. Ah, agora é aquela hora da baixaria. Pouca vergonha, libidinagem. É coisa pra tapar o ouvido da criança. Oi, 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 oi. Esse quadro, ele cresceu. Ele cresceu, ele surgiu no West Side. Ele veio da Ásia Saudita. E ali, perto de Bahangra deste, ele veio pelo Pocotó e quando chegou aqui, na Dias da Cruz. É o quadro Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro Sabonete Menage. Entra. 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 Não assiste esse quadro Sabonete Menage. Depois de muito tempo de casada, sexo com o marido é igual a água. A gente bebe por obrigação, porque o gostoso mesmo é beber a cervejinha no bar. Eu acho que o casamento, ele é muito melhor do que a aventura. porque eu tenho um cara que me conhece, né? Ele toca exatamente o que eu quero. Eita! Ele faz o que eu quero. Ele sabe como eu gosto. Entendi. Maravilhoso. Entendeu? Eu tenho preguiça de ter que assinar alguém. Você, depois do samba, prefere tocar um pandeiro ou fazer uma cuica chorar? Acho que os dois. Os dois? Ao mesmo tempo? Depende da pessoa. O que a pessoa permitir. No caso, o que ela permitir, a gente toca os dois instrumentos. Que talento! Que talento, né, menino? Talentoso. Que vagabundante, meu Deus. Você sempre preferiu um vagão mais espaçoso ou prefere um apertadinho? Apertadinho é um parceiro mais legal. Ah, então a pâmela não serve. Porque a pâmela já tá... Olha aqui, isso é desculpa de homem que tem pinto pequeno falar que mulher é larga. O que é isso? É isso mesmo. Mas é tão pequeno, é tão pequeno que camisinha tem que fazer bainha pra dar. É. Quanto tempo, em média, vocês levam pra tirar essa calça rochada antes do sexo? Já broxou no processo? É, broxei. Ah, eu nem tiro a calça, só abro o zílio. Ota! Caramba! Esperto! Eu fiquei a fim de ver isso daí, cara. Portugal é sua segunda casa, não é verdade? que eu tô sabendo. Você já decepcionou com seu marido nu naquele frio da América do Norte? Oi? O quê? Portugal, América do Norte? Hein? Espera aí. O que importa é se decepcionou ou não. Não importa lugar. Eu me decepcionei. Ah, vi o frio. Eita, porra! Marido com caminhuda. Meu marido é africano, meu amigo. Eita, porra! Ele tem sangue quente. Olha, deixa eu te falar. O cara tá nu, assim. Aí você viu, ele começou a fazer vergonha porque a parada ainda tá dormindo, tá ligado? Aí você falou, oi, não sei o quê. Ah, limpa. Resolve ir embora. Nisso que você tá indo embora, o cara deu uma animada que você olhou e falou, epa! Aí o cara vira e fala, não. Agora que cresci, você quer me namorar? Você sabe que eu, assim, eu não sei, mas eu, quer dizer, também, eu não passei por esse perrengue. Mas eu acho que tamanho não é documento, gente. Não. Porque tem gente que tem, mas não sabe brincar com o negócio. E às vezes você não precisa só daquilo ali. Entendi, entendi. Eu tô entendendo, tô entendendo tudo. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Aham. Pra que que tu precisa só daquele negócio? Exatamente. Tu pode não usar o negócio. Com certeza. Pode usar tanta coisa. Alguém na plateia tem alguma curiosidade pra falar? Fala, garoto. Alguém quer fazer uma pergunta pro Krigor? Você. Olha a pergunta, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Sou sua fã. Já ficou com alguma fã algum dia? Você sentiu que primeiro veio eu sou sua fã. É. Zapadinha. Já fiquei, já sim, lógico. E não foi com uma só, não. Meu Deus, caramba, que quantidade. Educadinho. 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 Seruquedinho. É uma só pergunta, tá? É só uma. Não, se der confiança, vai querer. É, com... É, Serginho. Você já ficou com duas mulheres e um homem? Você já fez sexo a três? Foi essa a pergunta? Quatro, né? Quatro. Quatro? É mais, maravilhoso. Ele mais três é quatro. Ela sabe contar, ignorante. Que maravilha, tu já? É que tava escuro. Era você? Pode. Eu reconheci pela voz, eu também tava nesse dia. Oi, 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 oi. O Vinícius, aqui da plateia, lá de Marechal Hermes, quer fazer uma pergunta. É pro Edson ou pro Hudson? É pra dupla. Sim, segura. Gente, mas já tá uma putaria ali com o Sérgio Vargas. Essas histórias de fitifra que dá as músicas de vocês, aconteceu com algum de vocês dois? Rapaz, eu acho que aconteceu com todos nós aqui, inclusive com você. Ci, come! Eiêêêêêêêêêê! Toma, né? Pois tá. Tomou. Clay, eu vou fazer uma pergunta porque você falou, assim, uma coisa muito curiosa, do negócio do seu marido que é africano. Aí eu sempre, sempre, uma fita métrica pra gente poder checar medidas. Eu vou pedir pra quando chegar lá você falar, parou, tá por aí, tá bom? Tá, vamos lá. Não, eu não acredito que eu vou fazer isso. Já tá subindo, tá? Não era pra pedir lá isso. Eu não gostava que o teu marido era pra... Meu Deus, Kelly King, meu Deus! Eu vou morrer! Meu Deus! Aí encerramos o Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menage.